Fala aí, marombada, suavidade, vídeo novo se iniciando por aqui, novidades aí no caso Cariani, mas antes, se você ainda não é inscrito, me dá aquela moral, se inscreve, deixa aquele like, comentário pesadão, é o seguinte, rapaziada, nessa tarde aí, Cariani foi prestar ali o seu depoimento, fazia ali a sua defesa, olha, estamos com algumas imagens aí do balanço geral, ele chegando ali, a galera até tentou uma comunicação com ele, mas ele falou que depois do depoimento ele se pronunciaria para comentar aí o que estava acontecendo e dar novos detalhes, mas a informação que temos aqui, segundo o site Globo, e saiu faz, foi agora pouquinho, 25 minutos atrás, olha aqui o que está escrito, Renato Cariani é indiciado por associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e tráfico equiparado, vamos ler a reportagem junto aqui, segundo a polícia federal, o tráfico é equiparado, porque Cariani supostamente não se envolveu diretamente com drogas ilícitas, mas com produto químico destinado a preparação de entorpecentes, influenciador fitness foi ouvido pela PF nessa segunda-feira, dia 18, caso começou a ser investigado em 2019, após AstraZeneca denunciar fraudes em notas fiscais, e aqui continua, a polícia federal indiciou o influenciador fitness Renato Cariani por tráfico equiparado, associação para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, ele segue em liberdade após a justiça negar nesta segunda-feira pedido de prisão feito pelo ministério público, Segundo a polícia, o tráfico é equiparado porque Cariani supostamente não se envolveu diretamente com drogas ilícitas, mas com produto químico destinado a preparação de entorpecentes, Cariani prestou depoimento na sede da instituição na cidade de São Paulo, na tarde desta segunda, ele chegou a sede da PF na zona oeste da capital por volta de uma e meia, acompanhado do advogado, que é aquele vídeo que eu mostrei para vocês, Ele é suspeito de participar de um esquema de desvio de produtos químicos para o narcotráfico, produzir toneladas de drogas, especialmente crack Antes de prestar depoimento, Cariani não quis comentar as investigações, falou que ainda não é um inquérito criminal e que falaria sobre o caso apenas na saída Também eram aguardadas para prestar depoimento duas pessoas que teriam papel importante no esquema, a sócia do influenciador Roseli Dorff e o amigo dele, o Fábio Spínola Roseli Dorff, de 71 anos, é apontada como sócia administrativa da indústria química Anidrol de Cariani, localizada em Diadema, na Grande São Paulo Sua defesa pediu o adiamento do depoimento, com a justificativa de que não teve acesso ao processo Cariani e os demais investigados seguem em liberdade Na última semana, no dia seguinte à operação, o Ministério Público pediu que a justiça reconsidere a decisão que indeferiu os pedidos de prisão Ou seja, que não aceitaram ali o pedido de prisão Nesta segunda, 18, hoje, voltou a negar os pedidos Então foi negado novamente o pedido de prisão ali de Cariani e os outros dois participantes Sua sócia e o Fábio Spínola Segundo a investigação, Roseli é mãe de dois ex-sócios da Quimiteste E foi uma empresa da esposa de Cariani Roseli estava supostamente envolvida em diversas transações suspeitas Que são investigadas pela Polícia Civil de São Paulo A investigação aponta que ela e Cariani faziam a venda dos produtos químicos Que seriam destinados para a produção do crack Fábio Spínola também estaria envolvida nesse núcleo Ele é apontado como amigo de Cariani Bom, rapaziada, são essas as novidades que nós temos até agora Cariani foi indiciado, mas foi negado o pedido de prisão dele já na semana passada E hoje, novamente, segundo aqui a reportagem do G1 Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês Se você chegou até aqui, me dá aquela moral Se inscreve, deixa aquele like e comentário pesadão Te vejo no próximo vídeo E um grande abraço, Marombada!